Esse é o maior felino do mundo. Esse é um dos maiores predadores mais poderosos de todo o planeta. Um assassino mortal. A cobra mais pesada e uma das maiores. Ela possui um corpo longo e musculoso para estrangular sua vítima. Quando o tigre ficar frente a frente com a sucuri, apenas um deles sobreviverá nessa batalha animal. Tigre vs. sucuri verde Primeiro lutador O tigre siberiano Esse é o maior felino do mundo. Eles podem pesar até 300 quilos, com os machos crescendo até mais de 3,3 metros da cabeça ao rabo. Sua desafiante A sucuri verde Essa é uma cobra que coloca medo nos adversários. Ela tem um tamanho variado Que pode chegar a mais de 8,8 metros e pesar mais de 250 quilos. O encontro entre esses dois predadores do topo não ocorre na natureza. Os tigres são encontrados na Ásia Enquanto as sucuris, na América do Sul Em seu habitat natural, o tigre pode lutar contra outra cobra gigante, a píton Enquanto que a sucuri enfrenta outro felino em seu habitat, a onça-pintada. Mas será que um tigre conseguiria matar uma anaconda verde, adulta, com mais de 8 metros? Essa é apenas uma situação hipotética. Como seria a luta? A luta entre esses dois predadores pode acontecer em dois ambientes Na terra e na água Vamos analisar como seria cada luta Em uma luta na terra, a anaconda é mais lenta Em compensação, o tigre é muito mais rápido A chance da sucuri seria se enrolar no tigre e conseguir matá-lo apertando Mas o tigre é rápido e ele conseguiria fugir de seus ataques E mesmo que ela conseguisse se enrolar no tigre, ele é muito forte Além disso, com suas garras e mordidas, a sucuri não iria conseguir matá-lo O tigre iria se soltar e mataria a sucuri Luta na água Com a luta na água, a sucuri teria mais vantagem A sucuri teria chance se atacasse sua presa E segurasse o tigre da maneira certa As chances da sucuri Seria se enrolar no tigre e tentar matá-lo afogando Mas não seria nada fácil Tigres gostam da água E ele poderia lutar contra a predadora Em nossa opinião, na terra o tigre seria o vencedor E mesmo na água, a sucuri teria apenas 10% de chance de vencer, ou até menos Então, o tigre venceria em quase todas as batalhas desse duelo animal Tchau